Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Estou pegando uma transcrição de uma antiga ordem comunicada por Rasputin a suas submentes. Ele identificou uma ameaça na antiga Rússia. Parece que houve uma espécie de quebra de sigilo. Não sei o que era, mas ele usou muito poder de fogo. Derrubou um satélite bélico bem em cima. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês ficarão à deriva. Não existe luz aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.